A última cirurgia para a separação das irmãs siamesas, Alana e Mariá, prevista para este sábado no Hospital das Clínicas de Ribeirão, foi adiada. Segundo a equipe médica que acompanha o caso, as gêmeas apresentaram recentemente quadro febril e existe a suspeita de dengue. Os profissionais agora esperam o resultado dos exames para confirmação ou descarte da doença. A nova data para o procedimento será marcada após o restabelecimento total da saúde das meninas.